Temos mais missões pra mim? New jobs, ok, tá bom Caraca, essa aqui é que massa Dificuldades número 3, vamos tentar Vamos tentar, eu não sou muito bom não Mas vamos tentar, acho que tá meio longe De aqui esse microfone, tá? Vamos lá Gloriei agora Vamos ao cafezinho Vamos lá Super Mario Esse aqui é o Super Mario World Aí tá show Eu acho que não vou conseguir aqui assim não Super Mario World é minha praia Pera aí, se a gente abriu ali É porque tem alguma parada aqui Vamos tentar analisar aqui É então, aqui a gente vai ter que achar onde a gente vai chutar Olha esse Poe aqui Vamos aqui, vamos aqui Ah, eu acho que tinha que chutar esse Poe pra lá Pra jogar ele pra lá Porque aí eu conseguiria subir ali Vamos sair de novo Pera aí Pera aí, vamos lá pegar o Poe de novo e eu jogo ele pra aquele canto Será que eu vou ter o Poe de novo? Deve ter Acho que ele vai voltar lá Poe, vamos ver se... Ah não, eu posso pegar 3 itens Pera aí Deixa o Poe aí, eu quero pegar esse aqui Vamos pegar a chave Pô, será que eu já desvendei aqui o mistério? Será? Sem querer Mas se eu desvendei foi muito sem querer mesmo Tá bom Tá bom, deixa aqui no outro cantinho Ah, não é isso não Não é esse aqui o detalhe não Acho que aqui é o Poe mesmo Tem que pegar o Poe e jogar o Poe pro lado de lá Pera aí, vamos lá de novo Eu gosto assim, tudo bem Aqui é estratégia Aqui não é você ter que ter habilidade pra sair pulando Habilidade é um negócio que me falta bastante As vezes Mentira Eu joguei pro lado errado, pera aí Acertei o Poe Mentira Vamos lá de novo Eu acho que é o Poe, tem que pegar o Poe e jogar ele pro lado de lá Pra poder jogar esse cara Vamos entrar em outro aqui só pra gente ver o que tem que fazer Pera aí Cacilda Então tá Esse aqui, acho que é o seguinte, vamos lá Vamos lá de cada vez, tem que ter habilidade aqui Se eu não consigo terminar não Vamos pegar essa aqui ó Que deve ser aqui, vamos lá Joga aqui E esse aqui joga aqui Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Agora vamos entrar aqui pra gente descobrir qual é a segunda Como é que faz a segunda Aquela ali eu acho que é com Poe mesmo, não tem jeito Vamos pro lado de cá Ahn Essa aqui eu acho que eu consigo resolver com Poe Vamos ver se com Poe vai Poe Não vou maquilar mesmo, pera aí Segundo ano aqui ó Aqui dá pra resolver com Poe eu acho A gente chega até lá em cima O mais alto possível Dois Ah, droga Pronto Resolvido com Poe Essa foi fácil Agora realmente aquela do Aquela última lá eu não sei, vamos ver Ahn Essa aqui vamos resolver com Poe também Vamos tentar resolver com Poe também Essa aqui, pera aí Cara eu acho que essa aqui vai com Poe Sai daqui Pera aí Vamos fazer assim ó Pô cara eu não quero fazer isso Ah, droga Essa daí é bem difícil Ou eu não sei a técnica exata pra poder pegar o negócio Vamos entrar então agora em outro cano aqui ó Cacilo, é muito rápido aí Esse aqui não tem técnica... Será que tem técnica? Morri! Puts! É interessante Vamos Quatro vidas só que eu tenho Cara eu posso fazer assim também Pera aí Pera aí Essa aqui eu vim aqui Será que eu preciso de todas as chaves pra poder passar dessa fase? Peguei a chave, entrei Ah, entrei! Com uma chave só entrei Ih não, vou ter que abrir todas as portas Putz, então tá Essa aqui já foi Vamos abrir mais uma Caraca, mas acho que em 500 segundos Acho que não vai dar não, cara Esse aqui é do Pula Pula Tá Pronto, peguei a primeiro É É, porque você já sabe quando... O que você tem que fazer Aí realmente fica muito mais fácil Vamos gravar esse aqui do Paul Vamos ver o Paul O que tem que fazer nessa aqui? Ih, essa aqui não é Paul não Pera aí Essa aqui não é Paul Essa aqui tem que ser Pula Pula Mas vamos entrar nessa aqui Pra gente descobrir o que tem que fazer nessa O... O Paul não funciona aqui nesse negócio, né? Ih, eu acho que essa aqui é Pula Pula também Não Putz Essa aqui eu acho que tem que ser Pula Pula Tem que ser acho que dois Pula Pula Sei lá Ih, só tem três vidas Vou me ferrar Bom, tem que lembrar o seguinte também Sempre que eu quiser Ah, não peguei ali ainda não Então tá, tudo bem Vamos pegar... Ah, então vou fazer assim Vamos abrir ali Será que eu ganho tempo se eu devolver a chave? Espera aí Vamos no Pula Pula primeiro aqui, ó Que eu já sei como pegar Pronto, peguei Essa aqui é bem facinho Bom, facinho porque eu já fiz, né? Três vezes Três vezes Vamos pegar essa aqui, ó Vamos nessa segunda aqui Acho que essa aqui vai resolver com Pula Pula Vamos ver se vai Ok Ok Hum, não, não vamos dar mole não Vamos voltar É que a gente não pode dar mole, galera Deixa eu ver só como é que é essa última aqui Eu só vou entrar aí pra ver como é que é É um pouco netão, simples não Tá bom Tá bom Cara, essa aqui eu acho que dá pra pegar com... Vamos voltar aqui, a gente faz assim Vamos pegar aqui, acho Cogumelo E vamos entrar aqui nessa porta E vamos entrar na segunda porta Beleza Ah, uma porta levando pra outra Vou voltar pra essa aqui Caraca Fase bem bolado, hein? Bem bolado demais Vamos pegar aqui de novo E vamos lá, vamos tentar pegar Vamos tentar, temos que tentar Cara, essa aqui vamos fazer assim, ó Eu acho que essa daqui Eu acho que essa aqui tem que usar o pula-pula também Pula-pula nessa última aqui, eu acho que vai dar o pula-pula Porque tem um... Apesar de ter um fantasma Eu não sei como eu vou chegar lá em cima Deixa eu ver se eu consigo chegar Pera aí Assim, ó Provavelmente a chave vai estar lá em cima, né? A chave não vai estar aqui com certeza, né? Ou vai estar? Ah, a chave deve estar aqui, pera aí É, eu acho que aqui não vai ter que ser... Deixa o pula-pula aí E vou tentar... Será que o pula-pula fica? Não sei Acho que ela renova a fase, né? Você saiu Ela via, ó Mais um cara que deixou aqui pra mim, ó Achei que tem que ser o P Vamos pegar o P Acho que o P vai, pera aí Só tem que tomar cuidado com o fantasminha camarada ali, ó Filho da mãe Chutei Chutei Deixa eu ver só se... Eu liberei outro fantasma Que maldias são Que droga, pera aí Tem que pegar outro P Ai 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 Tá bom Eu achei que lá na Ultima é mais fácil Galera chegando aí com fases aqui na minha live Eu vou jogar Eu vou anotar aí tudo que depois eu jogo Ae, peguei a chave, show de bola Ah droga, mas eu vou voltar pra cá, bom Consegui pegar a chave Vamos voltar pra cá, ó A gente volta pra cá Pro início A gente entrega a chave lá Vai ficar faltando só uma, é isso? Vamos pegar logo aqui, ó Cogumelo Então, eu preciso pegar as 6 chaves Legal isso Bom, descobri já esse fator Ah, eu preciso pegar todo esse Putizinho Abri mais uma Pronto É, abri mais uma Volta Mais duas chaves que faltam, né? São quantas, é? Faltam duas Duas chaves Só duas Deixa eu tentar ver os mais fáceis E tentar pegar Tem 6 lá Só faltam duas Pera aí Deixa eu ver essa ultima aqui Se eu consigo com esse pula-pula De repente eu consigo com esse pula-pula Não, não vou conseguir com pula-pula esse aqui não Não, não vai Não vai E ele tem que tirar ele daqui Talvez eu tenho que jogar o Paul mesmo Deixa eu ver esse aqui como é que ele Como é que eu pego esse daqui mesmo Eu já não lembro mais Já não lembro mais Ah, esse aqui tá Esse aqui é fácil Esse aqui é fácil Esse aqui é com o Paul O Paul resolve esse daqui O segundão O Paul resolve o segundão aqui O segundão resolve com o Paul Vamos lá Paul, Paul Só vou tentar chegar um pouquinho mais próximo aqui Porque eu não tenho Pronto Falta só uma chave agora Ela tem que ir na mais fácil Acho que eu não vou levar agora não Mas não sei qual que é mais fácil, né? Será que essa aqui é mais fácil? Faltam duas chaves só Uma eu já peguei Ih, essa aqui não Essa aqui eu acho que tem que ser com pula-pula Não é tão simples não Deixa eu ver essa segunda aqui Como é que é? Não lembro mais Amnésia, amnésia, amnésia Eita ferro, sobre elas Três mais difíceis Pera aí Vamos tentar nessa última aqui com o Paul de novo Acho que é o Paul Lou Mais Então Nós decimos Como é que eu jogo no cara? Eu quero jogar no cara. Ah, se eu jogar no chão, se eu jogar no chão ali pertinho dele será que ele para? Não. Cara, não funcionou. Como é que será que faz isso do Poe? Como é que eu jogo esse troço? Deixa eu testar aqui como é que eu jogo. De novo. Eu acho que esse daqui vai ser um dos mais fáceis, mas eu acho que... Vou tentar jogar para baixo, vou pular e vou tentar jogar para baixo, ver se eu desloco ele. Como é que eu consigo deslocar ele para o lado? Cacida, falta... Um minuto, dois minutos só. Três minutos quase. Dois e meio. Espera ai, vamos lá. Como será que isso vai funcionar? Esse Poe não funciona assim cara. Vamos fazer assim, vamos entregar essa aqui lá. Eu quero ver como vai funcionar essa quarta... Eu sei que parece perder tempo, mas pelo menos eu vou tentar... É, vai que eu ganhe alguma coisa quando eu entrego essa última aqui. Vai que eu ganhe tipo uma pena. Porque ai se eu ganhar uma pena, eu consigo fazer mais coisas, entendeu? Ah não, já foi! Yes! Pronto! Passei! Caraca! Pensei que tinha que pagar aquela. Mas não, essa aqui estava aberta e ela só... Ah! Show de bola! Abre todos! Yes! Pô! Cara, foi difícil! Difícil essa daqui! Bem difícil! Tchau! Tchau, tchau!